Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje mais um vídeo de treinamento, cara. A gente vai trabalhar muito a questão da condução, melhorar essa condução de bola de vocês e também o drible, cara, uma forma também de você melhorar o seu drible, tá certo? Beleza? Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder chegar a 1 milhão de inscritos aí. A gente já tá beirando aí os 800 mil, então vamos tentar chegar a 1 milhão esse ano aí, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Vamos lá, é nóis! Galera, então vamos lá. Seguinte, eu montei um quadrado aqui de 4 metros, tá certo? São 4 pratinhos pretos nas extremidades e eu coloquei um pratinho no centro, né? Pra gente poder ter essa variação. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar, vamos fazer primeiro o trabalho de condução, certo? Que a gente vai fazer uma movimentação em 8 com mudança de direção o tempo todo, então você vai ter que utilizar muito a parte externa e interna do seu pé, que a gente fala o lado de fora e o lado de dentro também do pé, pra você poder controlar bem essa bola. Então o que seria o quê? Então, exemplo, eu vou sair daqui, vou fazer uma condução, ó, passo atrás desse primeiro. Passei atrás do primeiro, agora eu vou fazer o 8 aqui. Então, ó, passo no meio, passo atrás, passo no meio de novo, terminei, finalizei o 8 nesses dois, eu vou pro próximo. Então, ó, vou fazendo esse aqui agora, faço o 8 aqui, certo? Ó, finalizei, vou pro próximo e aí vou fazendo o 8 até chegar no último, ó. Finalizei aqui, beleza? Finalizei, parou e aí você pode estar descansando. Se você não tiver muito desgastado, você pode fazer duas repetições seguidas, de uma vez só. Aí você faz uma com a perna direita, uma com a perna esquerda, e aí descansa, pra depois repetir, beleza? Beleza? E aí Se você não tiver muito desgastado, você pode estar descansando. Galera, vamos pro segundo exercício, seguinte, vou começar aqui, beleza? E esses quatro patinhos aqui que são na minha frente, ó, os três, mais o que tá lá na frente, eu vou estar usando eles pra fazer uns dribles, beleza? Então, como que funciona? Eu vou vir primeiro, vou fazer sem a bola pra vocês entenderem, ó. Vou vir aqui, cheguei aqui nesse primeiro, vou fazer um drible aqui, seja uma pedalada, seja só um corte, à vontade, tá bom? Então, eu cortei nesse sentido aqui. Então, aqui, eu vou chegar aqui, eu vou fazer um outro drible e vou voltar. No que eu voltar, eu vou passar direto, vou até esse, faço um outro drible aqui, volto, e na hora que chegar aqui no meio, eu venho na direção desse. Aí eu faço um drible aqui, passeio um pouquinho, volto, e vou lá pro início, onde está a bola. Então, agora na prática, vamos lá, na prática então. Então, eu vim com a bola, cheguei aqui, driblei, ó, driblei aqui de novo, vim direto, cheguei aqui, ó, dei um corte aqui, voltei, e vim, deu outro drible aqui, voltei, e cheguei no final. Você pode estar fazendo em alta intensidade, certo? Pra você estar gerando como se estivesse dentro do jogo mesmo, que eu fiz mais devagar, justamente pra vocês poderem entender. Você não precisa fazer uma vez só, você pode estar fazendo duas repetições, como foi o anterior, certo? Pra você não se desgastar muito, você faz duas repetições, e aí descansa, depois faz de novo, tá bom? Descansa aí, 30 segundos, né? Se você precisar descansar mais, você descansa um pouquinho mais, às vezes você já vai estar desgastado do exercício anterior, mas aí, é importante fazer isso sempre em alta intensidade, beleza? Pra você poder melhorar o seu drible aí, seu controle de bola, que é muito importante durante o jogo, fechou? Se liga nos exemplos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, então esse foi o exercício, fechou? Trena bastante aí, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí. Então fica com Deus, um abraço e fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!